2 minutos. Eu vou terminar em 2 minutos. Vamos partilhar! Se você acha que você continua. Round 1. Fight! Alguém me explica o que é esse negócio de upar conta na ranqueada que eu não entendo. Só que eu não estou entendendo esse negócio, estou me sentindo burro. O cara me dá uma pisa num dia que no outro dia está diamante, aí não tem condição. O cara não ganha mesmo não. O cara... Diamante joga com os marchas, joga com tudo quanto é caralho aí. Pra chegar a diamante é difícil. E aí em 2 ou 3 dias o cara chega. Rapaz, não tem como não. Um gold, ultra gold não ganha não. Só esses caras mesmo de stream aí que dizem que não importa, que não é nada, que é só estátua. Não é só estátua não, cara. Se o cara é diamante é por algum motivo. Tu ainda está no silver, está no bronze, é por... Tendo o teu motivo também. Rapaz, os caras falam aí, esses caras que fazem stream aí e falam que não importa, tal, que ranque é isso, ranque é aqui, que não liga. Mas quando perde, quando fica no sal, começa a xingar os outros, xingar os outros de doente, xingar os bonecos de doente, todo mundo xinga porra tudo. Se não importa, o cara não importa, porra. Tem que engolir o choro e ficar calado. Perdeu, perdeu. Pô, é assim. Esquece esse negócio de liga. Isso é só a ilusão que eles criaram pra manipular todos nós. Seu talento, entendeu? Assiste esse vídeo aí que eu estou mandando aí. Você vai entender que esse negócio de liga não tem nada a ver, cara. Só você vê aí, ó. Olha a liga do rapaz ali. Joguei. Foi dois a uma partida entre eu e ele. Mas fui, de igual pra igual, as três partidas. Esse negócio de habilidade não acompanha ranque, que não acompanha porra de subconta. Continua com as suas teorias, então. Caramba. Você ganha. Esquece esse negócio de liga. Isso é só a ilusão que eles criaram pra manipular todos nós. Qual a diferença em ser ouro ou ser diamante? Não é isso que garante a vitória, não. Olha lá... Tchau, tchau.